Música Ora boas pessoal como é que está tudo Hoje aqui para mais um vídeo de não Isto agora calhou um bocado mau Mas em que vos trago um banner para download É o terceiro mais um banner para gaming Vou tentar a seguir fazer um se calhar para vlogs Ou para tecnologia Mas este é para gaming Eu vou vos deixar o fecheiro para download O fecheiro E o banner é este Cá está ele E o que é que nós encontramos aqui Uma imagem de fundo que vocês podem mudar perfeitamente As imagens que isto não convém mexer Ok que é as imagens Aqui de fundo que já estão Com as medidas certas para o Youtube Ok Enquiltei apenas um retoquezinho Deixem-me só fazer assim Assim Para vocês verem a diferença Estão a ver Fica melhor assim Depois O render Que é Estas duas imagens Eu vou tirar aqui o nome do canal O de Watch Dogs e o do Far Cry 4 Ok O nome do canal que lhe dei assim ali A vermelho Um bocadinho de branco a toda a volta Com o contorno A preto E as letras por dentro a vermelho Com um bocadinho Com uma faixa preta No meio Porquê esta faixa preta? Porque eu por exemplo nos jogos Eu identifico sempre as cores que aparecem mais Por exemplo Far Cry Vermelho Sei lá Maior parte dos jogos Principalmente Guerra Etc Parece muito vermelho E depois o preto Que é aquela cor Que combina bem com Com vermelho Depois tem aqui uma coisa então Que não convém mexer Por favor Que é aqui O banner by Tudo todo é esse É o mal friend Ahm Mas quem tirar Olha Paciencia Mas Se puderem deixar de estar Muito obrigado E Basicamente é isto Eu vou vos deixar isto Vocês Vou vos deixar o fecheiro Para download O fecheiro PSD Photoshop Depois é só baixar Vire aqui Nome de canal Ferramenta de texto Tutodes Yes Outro nome Ahm Vou deixar ainda O tipo de letra O tipo de letra Também podem alterar Ahm Eu é como só tenho Treze mil tipos de letra Não Não vou andar aqui Eu escolhi esta Mas poderia ter escolhido outro qualquer E é tipo Deixar um todo maluco Que anda para aqui Alguros Não sei onde Mas fica aquilo Ok Ahm Mas isto Podem alterar De acordo Com a tua vontade Oh K Pessoal Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Fiquem bem E até o próximo vídeo Fiquem bem E até o próximo vídeo